Olá, amigos da TV Com, canal 22. De 9 a 21 de janeiro, super mega saudão de balanço no departamento de enxoval aqui na Edge Tecidos. Ano novo, enxoval novo. Aproveite para fazer ou renovar o seu enxoval com esta super promoção de costas da Budilux da coleção especial de 10 a 60% de desconto. Toalhas de banho gigante de R$ 69,90 por R$ 39,90 cada. Futons e assentos de cadeira de R$ 39,90 por R$ 29,90 e muito mais. Venha para o mega saudão de balanço aqui da Edge Tecidos. Pagamento facilitado desta promoção e até 8 vezes nos cartões de crédito. Edge Tecidos, Avenida 9 de Julho, 620, telefone 3324-1387. Mega saudão da Edge Tecidos. Vem pra cá! O que será? O que será?